Há 60 anos, enquanto os portugueses festejavam as conquistas do Benfica na Europa, Salazar conseguia esconder dos jornais a maior onda de protestos nas ruas em 48 anos da ditadura. Mas no centro da revolta estava um desconhecido estudante de direito, chamado Jorge Sampaio. Fiz parte da cidade portuguesa, que não gostava, mas todos fazíamos. Eu vou à direita, fui na primeira aparição na televisão. Imagens, documentos e entrevistas inéditas de uma geração de estudantes que desafiou a ditadura em 62. Sampaio, Salazar e Caetano. O Confronto de 62. Segunda parte. Esta segunda-feira.